Música Tempo nublado com períodos de sol e chuva a qualquer momento é o que prevê a meteorologia para esta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Os ventos de um sistema de alta pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e queda na temperatura ao longo da tarde, especialmente na metade sul do estado. Na região metropolitana o dia começou quente, mas a tendência é de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínimas de 20 e máximas de 32 graus. Os termômetros devem variar entre 21 e 27 graus em Torres, no litoral norte, e de 15 a 25 em Aceguá, na região da Campanha, no sul do estado. A administração municipal de Estrela deu mais um passo para municipalizar o Porto Fluvial. Representantes do Ministério da Infraestrutura, do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina e do Porto de Porto Alegre verificaram informações sobre a estrutura instalada junto ao Rio Taquari. Classificado como Porto Organizado, o Complexo de Estrela é gerenciado da mesma forma que os portos de Rio Grande e Santos. A proposta da Prefeitura é modificar a nomenclatura para um IP4, instalação portuária de pequeno porte, facilitando assim a gestão do local. A primeira coisa que nós precisamos efetivamente é a reclassificação do porto. Hoje, como porto organizado, não temos condições. A região não suporta hoje as exigências para um porto organizado. Então, o primeiro passo é a reclassificação do porto. A partir dessa reclassificação, o estudo vai apontar, o estudo deste pessoal da infraestrutura vai apontar qual é o tipo de porto que nós podemos operar aqui no Vale do Taquari. Então, feito esse estudo, ele foi bastante positivo, ele já mostrou que temos viabilidade de ter um porto na região. Precisamos buscar essa reclassificação e, a partir dela, trabalhar efetivamente o que podemos fazer para o desenvolvimento do porto. O laboratório da UFC agora faz um diagnóstico em todo o país sobre a infraestrutura fluvial brasileira. É o plano mestre portuário. Inicialmente, são cinco temas, demanda, infraestrutura e operação, acessos, meio ambiente, porto-cidade e gestão. Para o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, são necessárias parcerias com o setor privado para o desenvolvimento do porto fluvial. Mas também temos a consciência que é bastante difícil a captação desses investidores, porque precisa ser feito um grande investimento para que esse porto volte a operar. Mas a gente tem propostas, tem empresas interessadas. Para saber o orçamento necessário para o funcionamento do porto, ainda é necessária a definição da estrutura do local. Bem, a estrutura é muito grande, então depende muito de realmente aquilo que nós vamos conseguir fazer de parcerias. A utilização vai de acordo com a quantidade de parcerias que conseguimos montar. Mas são uma área total de 40 hectares, o que certamente dá um belo investimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto